Olá, meu nome é Beatriz Pereira e eu vou apresentar o trabalho de seu lado. A avaliação da resposta de detectores termoluminescentes de supato de cálcio grupado com disprose em feixes de radioterapia e radiodiagnóstico. Os autores desse trabalho somos eu, a Cássia Eugênia Barros, a professora Amanda Breffin de Oliveira, o professor Antônia Arisa Gonçalves Júnior, a professora Ana Paula Perini, professor Lúcio Pereira Neffes. A radiação ionizante é toda aquela com energia capaz de ionizar os átomos, ou seja, retirar deles elétrons. Esse tipo de radiação é utilizada em diagnósticos e terapias da área médica, mas devido ao seu poder de ionização, é necessária a variação dos riscos, já que os benefícios devem ser maiores que os benefícios. Portanto, é necessária a verificação do desempenho e o controle de parâmetros dos equipamentos e a estimativa de dose, que pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos vão receber. Para isso, existe a dosimetria. Entre os tipos de dosimetria, nós temos a dosimetria termoluminescente. Os materiais termoluminescentes são cristais que possuem impurezas. Esses cristais apresentam três bandas, a banda de valência, a banda proibida e a banda de condução. Os elétrons estão inicialmente na banda de valência, mas ao receber energia, neste caso da radiação, eles serão levados à banda de condução. Naturalmente, eles voltariam à banda de valência, mas as impurezas dos cristais criam armadilhas na banda proibida, prendendo esses elétrons. Eles só serão liberados dessas armadilhas ao receber um tipo de estimulação. No caso da dosimetria termoluminescente, essa estimulação é térmica. E ao serem liberados e voltarem à camada de valência, eles emitirão fótons de luz. O sistema de leitura termoluminescente funciona a partir de um sistema de aquecimento, que vai aquecer a pastilha e fazer com que ela libere esses fótons de luz. A luz será recebida por um filtro óptico e passará por um tubo fotomultiplicador. Neste trabalho, foram utilizados 40 dosímetros de sulfato de cálcio dopado com disprózio, um forno índice de alta temperatura, o raio-x da área do rádio diagnóstico do Hospital das Clínicas da UFU, o acelerador linear Varia Clinic 6000C do Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia e um medidor de dose de raio-x do tipo piranha e uma leitora termoluminescente, a racha TLD-3500. As pastilhas foram inicialmente submetidas a um tratamento térmico de modo a eliminar qualquer sinal residual. Esse tratamento consiste em uma exposição a 300 graus Celsius por 3 horas. Depois, elas foram resfriadas em temperatura ambiente e levadas para a leitura pré-irradiação. Após a leitura, elas foram divididas em oito grupos de cinco partilhas cada e levadas à irradiação primeiro no rádio diagnóstico. Depois foram lidas após a irradiação e esse processo foi repetido para a irradiação acelerador linear. Nós realizamos a análise da resposta termoluminescente em função da dose e calculamos a reprodutibilidade dos dosímetros a partir da equação 1 e a sensibilidade do material termoluminescente a partir da equação 2. Na tabela 1, é possível ver as configurações do equipamento de raio-x utilizado para irradiação das pastilhas no rádio diagnóstico obtidos com o piranha. Nós temos a tensão do tubo, que foi aumentada gradativamente e o tempo de exposição, a dose, a taxa de dose, a camada semirredutora e a filtração total. Nas figuras 1 e 2, nós temos o gráfico de resposta termoluminescente em função da dose pela qual os 12 metros foram expostos no diagnóstico e na radioterapia, respectivamente. Na tabela 2 e 3, nós temos a reprodutibilidade dos grupos de dosímetros irradiados no rádio diagnóstico e na radioterapia, respectivamente. É possível perceber nos gráficos que o comportamento das pastilhas foi praticamente linear para doses baixas, até 5 grays. Entretanto, para a dose de 10 grays houve uma grande variação. A reprodutibilidade dos dosímetros ficou entre 0,9% e 9,8%. Dos 16 grupos, 12 deles apresentaram reprodutibilidade abaixo de 5%, que é o valor recomendado na literatura, sendo apenas 4 grupos acima desse limite. A acessibilidade do material termoluminescente variou entre 1,5 e 3,2, a média sendo de 2,2. É possível concluir que a corfandose-resposta apresentou o comportamento esperado, tanto no rádio diagnóstico quanto na radioterapia, apresentando variação apenas para a dose mais alta de 10 grays. Como nós fazemos a análise de 5 e pulamos para 10 grays, seria necessária uma análise mais minuciosa entre as doses, entre esses valores, para saber aonde esse comportamento muda. A reprodutibilidade dos dosímetros em alguns grupos foi acima do valor recomendado, mas fatores como a taxa de resfriamento, que no nosso caso não foi controlada, e o tempo de uso do dosímetro, que faz com que a reprodutibilidade diminua cerca de 2% a cada 10 grays de nossa recebida, podem interferir na reprodutibilidade. A acessibilidade dos dosímetros variou relativamente pouco, o que é benéfico para as medidas. Essas foram as referências utilizadas na apresentação, e nós agradecemos a essas instituições e agências. Muito obrigada!